Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Bad Games Tycoon 2 aqui no canal do Aki É mais um prazer de ter vocês comigo, galera Se você por acaso me viu começando esse episódio lá no YouTube, você sabe o problema que eu tive no YouTube Então eu acabei perdendo o episódio, tá? É por isso que nós voltamos pra cá, felizmente o save estava exatamente nesse ponto Então, felicidades, palmas pro jogo que não fez o autosave aqui automático, tudo bem? Galera, olha só, nós estamos pesquisando suporte nesse momento aqui Nós estamos desenvolvendo o Tetris 3D Cavalos, um espaço que vai ser um hit Porque cavalos está na moda, assim como jogos de skill game Então nós vamos aproveitar isso aqui, tudo bem? Eventualmente, galera, nós vamos contratar mais pessoas aqui também Pro nosso... pra nossa loja aqui, pro nosso estúdio, né? Inclusive, mais uma pessoa aqui não seria ruim, tá? Se eu tiver um game tester, se for interessante Game testing Aqui, tem esse cara aqui que é bem interessante Vamos contratar Hello there, vem pra cá, perfeito, ok? Tem espaço pra mais um Tem espaço pra mais um Quero eu mais um Eu acho que eu quero mais um Sabe por que eu quero mais um? Pelo seguinte, galera Mas agora só tem caras ruins Não, deixa pra lá, então depois a gente faz isso E além disso, galera, uma coisa que eu já gostaria de começar a ir fazendo aqui é o seguinte Vamos começar a construir nosso centro de desenvolvimento aqui Eu não sei se eu já falei sobre isso, tá bom? Mas a ideia é que isso aqui seja um baita centro de desenvolvimento pra gente, tá bem? Deixa eu colocar a portinha Pode ser nessa direção, eu acho Perfeito Acho que isso tá ok E eu acho que eu vou mudar a porta desse lugar aqui depois Mas vamos colocar as estações aqui agora Não vão caber muitas Mas isso, olha isso Eu acho que cabe duas aqui, um do lado do outro, certo? Perfeito Se o que couber três, eu fico feliz Tem que ser um tique pra cima Tá bom Já arrumo ali, galera Já arrumo Eu prometo que eu já arrumo Não, não entre em parafuso Vai dar certo Ok Deixa eu trazer isso aqui pra cá Isso aqui pra cá What? Não What? Isso aqui não dá certo mais pra trás? Não Porque ele bate na parede Ah, então na verdade você tem que chegar mais pra frente Gotcha Você vai pra frente Você vai pra frente Simetria, galera Isso me mata Meu toque Me arrebenta às vezes Ok Beleza, ok Agora sim E além disso, galera Que nós queremos aqui também É um... Dá uma decorada aqui, né? Importante Importante Nosso Sims Posso chamar de Sims? Será? Não tenho a mínima ideia Vocês jogaram The Sims ou não? Ou The Sims não é da sua época? Se The Sims é da sua época, cara Deixa aqui nos comentários Quero saber disso Quero saber quantas pessoas de fato Jogaram The Sims não The Sims não Estou falando errado Quantas pessoas de fato jogaram SimCity SimCity é da sua época? Ah, é isso que eu quero saber Eu juro que eu consigo conversar Enquanto eu jogo às vezes Vou colocar um reloginho aqui Você vê que ele é o cantinho da planta, né? Ah, aquilo ali é o cantinho da planta Aquilo ali é o cantinho da planta Deixa eu mudar Aqui definitivamente nós queremos uma plantinha aqui Vou colocar isso aqui no fundo, ó Aqui no fundo Pronto, ok O cara que... Que... Trabalhar aqui no fundo Ele vai... Ter um certo problema ali com... Com o calor Ok? Ah, vamos colocar mais algumas coisas aqui, né? É preciso Por que a gente faz isso, galera? Porque quanto melhor o ambiente, tá? Eu acho que eu nunca expliquei isso dentro do jogo Mas isso é uma coisa do próprio Mad Games Tycoon Quanto melhor o ambiente Quanto mais bonito ele tiver Vamos colocar um quadro artístico aqui Bem aqui atrás, ó Legal Vamos colocar outro aqui E por último Um... Aqui também Yes Muito bom, né? Lindo E agora vamos espalhar uns tapetes Mas dessa vez vamos colocar alguns tapetes diferentes aqui Ok, gostei Gostei, gostei, gostei Vou colocar vários aqui Uh... Coube direitinho Adoro quando é simétrico Adoro Simetria Maravilhoso, galera Oh, crap Oh, não Não tá simétrico, né? Crap, crap, crap Pronto Obviamente o tapete tem que estar debaixo da cadeira Não faz sentido nenhum Ser diferente Vamos ajeitar de cá agora Ah, não Você Não, tem que ser esse Senão a gente não ajeita os outros Você Ah, você E você Perfeito, ok Ah, faltou um tapetinho Em algum lugar Não, né? Ah, faltou no da frente, ó Faltou aqui na frente Tá vendo, galera? Ok, ainda bem que eu vi My brain hurts Se eu não arrumar isso Ah, where is there Aqui, tapetinho bonito Legal, galera Bonito, né? Legal Seria interessante se desse Pra colocar um na entrada ali Ficaria bem da hora Ah, e outra coisa que eu vou fazer Tá? Só por Pra deixar o lugar ainda mais bonito Colocar uns luminários aqui atrás, ó Só pra embelezar o lugar Why not? Certo? E um gold record aqui Não dá? Ah, não dá Ok Poster de De ETs, então É isso, pronto Maravilhoso essa sala, hein? Melhor sala que eu já fiz até agora Ok Ah, então Nossa sala de desenvolvimento está pronta, tá? Eventualmente eu vou pegar todos esses caras aqui Passar pra lá Esse lugar aqui eu vou deletar E nosso estúdio de som vai ficar nesse lugar Assim como o nosso suporte que nós estamos fazendo Vai ficar nesse lugar Vai ser maravilhoso, galera It's grand It's beautiful It's Sem easily Mas tudo bem Whatever Isso é isso O cara foi tomar água lá do outro lado do universo Pelo amor de Deus Não faça isso Eu achei bem legal Deixa eu pausar aqui Uou Batemos records, hein? Cavalos do espaço Está batendo records São os verdadeiros Horse of the galaxy Tá? Já assistiu aquele filme? Que tem o Drax Já assistiu? Ou não? Espero que já, né? Pois é Beleza Vamos continuar o desenvolvimento Nós temos que tirar os bugs Temos que Enfim Terminar todas as coisas Beleza Vocês podem continuar aqui Não tem problema nenhum Daqui a pouco eu vou mudar vocês Isso aqui está quase pronto Job market Ok Apareceu mais um game testing Que isso? Never freezing Da hora Perfeito Vem pra cá então É nóis Trabalha no game testing Que é nóis Provavelmente nós vamos precisar De mais pessoas aqui também No gráfico, né galera? Repara que como a produção Do jogo acabou Isso aqui ainda continua Tá vendo? Eu tenho que aumentar Essas coisas no estúdio Isso aqui é um dos principais Balances que você tem que aprender A fazer jogando A mad games Tycoon Hello there Ok Bug fixing Por favor Não posso perder tempo Vários bugs pra gente ajeitar O cara está batendo O que é isso? Que coroazinha é essa? O que você está falando? Ah, não está confortável o que? Rapaz, está doido Amor de Deus Está zoando Ah, o outro parou pra ler Aqui no meio do caminho Não para com isso, gente Amor de Deus Vamos colocar uns bancos aqui Depois que nós fizermos nosso Opa Nós já terminamos aqui, inclusive Já que nós já terminamos Tem algumas coisas Que nós precisamos fazer Tem aqui na parte De miscellaneous Por exemplo Eu tenho que fazer o Eu não fiz o Sound Studio ainda Oh, não Tá, o Sound Studio É um dos que nós temos que fazer Só que além do Sound Studio Tá Eu já tinha comentado sobre isso Nos gêneros tem alguma coisa? Não Por enquanto está tranquilo Plataforma, talvez Eu gosto de De ter plataformas No Mad Games Tycoon Vamos Não, não Featured Engine Eu quero ver Holy crap Aqui Vamos ver se tem o iPhone Será que tem? Se tiver A gente vai fazer Um jogo em homenagem ao Void Não tem? Certeza? Procura de novo Oh, não Não tem Será que a gente já pesquisou isso? Pode ser que a gente já tenha pesquisado também Pode ser que a gente já tenha pesquisado Vamos ver Econo Vamos ver se Só que o Econo Acha alguma coisa Sim Não Tá Vamos ver aqui também Com Acho que Guerra também Nós já pesquisamos Certo? Ok Dwarfs Talvez A gente já tenha pesquisado Perfeito Castles também Eu acho que já foi Já foi Então O que a gente tem que pesquisar Não tenho a mínima ideia Deixem dicas aí embaixo também De jogos sobre o que Quais temáticas Nós deveríamos ter Cities Para fazer o Cities Skylines Talvez Mas por enquanto Eu não vou fazer isso não Vamos então Já que eu pesquisei aquelas coisas Que eu realmente queria agora Nesse momento Vamos fazer o estúdio de som Hello there Beleza E além disso galera Right away Antes de desponsar De fazer qualquer coisa aqui Nós vamos construir Nosso estúdio De suporte Porque olha só Nossos fans 76% E caindo Tá vendo? Então isso não é bom Infelizmente eu não posso Chegar pra cá Tristeza Mas tá ok E nós vamos colocar Nossa portinha Aqui em cima Será que vai dar Dois um do lado do outro Aqui? Tomara que dê Tomara que dê Tomara que dê Acho que dá Ih, deu de sobra Sobrou espaço Não, sobrou não Mas enfim Deu certo Beleza 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 Lindo Maravilhoso 100 pessoas trabalhando ali Muito, muito, muito bom Vou colocar o item Aqui na frente Eu gosto de colocar na frente Eu acho que no geral Nas casas Isso aqui fica meio escondido Porque ele é aquecedor Tá galera Ele é aquecedor Vamos colocar o reloginho Aqui pra galera Trabalhar melhor Beleza Vamos colocar umas Aqui no fundo Que eu gostei Da estética Não é todo lugar Que cabe Aqui que cabe Aqui que cabe Do outro lado não Que coisa Tá bom Tá de boa Tá de boa Deixa assim Vamos colocar uma plantinha ali Vamos colocar uma plantinha tropical Aqui A gente é Mais legal Perfeito Ok Além disso Vamos colocar uns pulsers De ETs Aqui Porque faz sentido Obviamente Faz sentido Vamos colocar aqui Uns quadros Ah Qual é o nome Daquele pintor Galera Faz quadros Dessa forma aqui Holy crap Fugiu o nome Fugiu o nome Completo Uau Fiz Fiz Algumas coisas Sobre esse pintor Enfim Trabalho sobre esse pintor Whatever Acho que vocês devem saber É o Dali Dali Isso É o senhor Dali Isso Bem que lembrei Ok Todo mundo com tapetezinho Opa Faltou uma coisa aqui Faltou uma coisa Faltou uma coisa Vamos aqui no suporte Faltou Nossa Cestinho de lixo Aqui no fundo Ah Não dá Por causa do negócio Ok Vamos mover isso aqui então Pera aqui Ah Como é que eu te vendo Como é que eu te vendo Céu Ok Achei E agora vamos colocar o cestinho Porque o cestinho é importante Na verdade eu nem sei se é galera Eu simplesmente coloco Ok Dá exatamente aquele espaço ali Eu achei legal Perfeito Ok Ah Contratar pessoas né Importante Job markets Eu quero pessoas para Market and support Várias pessoas aqui Um Duas Por enquanto Duas Que trabalham bem Nesse ponto Perfeito Ok Vocês iam pra cá E vocês vai do aí Vão começar a fazer o suporte Aos customers Tem quatro mil respostas Para fazer Começa a responder Que é nóis Ah Isso aqui tá terminando Os três bugs Eu já contratei Todas as pessoas ali Tá tranquilo E nesse lugar aqui Nós precisamos de mais Work experiences Aqui também Deixa eu fazer isso Graphic Studios Workstations Workstations Mais duas Maravilhoso E além disso Nós vamos colocar Eu coloquei tudo aqui Coloquei né Nós vamos colocar aqui também When is there Cadê o carpetezinho Bonitinho Ok Hello there Legal Ah Acho que tá assim né Coladinho um do outro Ah Não Aqui não cabe Não Redondo assim Talvez Redondinho dá Redondinho dá Coloco aqui Não né Vai ficar muito estranho Prefiro sem Prefiro sem Prefiro sem Do que bagunçar o negócio Tá E falando nisso Deixa eu ver no Job Market Aqui se tem alguém Que já é bom de gráfico E graphic design Na verdade tem Ok Vou servir pra cá Ah Deixa eu ver o outro Tinha mais um ali Job Market Tem mais esse cara aqui Que não produz erros Inclusive Esse cara aqui O que pode ser Ele é isso Why not Certo Beleza Ok Senta aí Que é nóis Vamos contratar os caras Beleza Bug fixing Feito Tudo feito Prontos para Publicar E aí galera Que nota que vai ser O que vocês acham Que vai ser de nota aqui Tomara que seja uma nota Bem alta né Tomara que seja uma nota Bem alta Vamos lá Ah Nós podemos continuar Com o Comani Deixa eu ver se surgiu Alguém aqui Tem alguns caras aqui Com os Alguns não Só um né A Catari aqui Ela tá com Market Strength Altíssimo Que faria Nosso produto Vender mais Mas por enquanto Eu vou publicar Com a Comani Porque Eventualmente Nós vamos ter que mudar Para o gênero de estratégia E o único Que tem gênero de estratégia Que tem um bom Market Strength É a Brabald Aqui por enquanto Então nós vamos Oh Tem a Cupcons Aqui também né Dúvida cruel I don't know Vamos mudar Vamos pra cá É isso Vamos nós Ok Legal Vamos ver a revisão Caiu pra 16 anos Será? Ok Beleza Hello there Uou 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 Yes Yes A great game With varied challenges Um grande jogo Com desafios variados Não somente Os fãs desse gênero Vão ter diversão Com esse jogo Ou seja O jogo ainda é Recomendado Para fãs De outros gêneros Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Vamos soltar um update Aqui rapidinho Para o Atira Atire Whatever Atire GoldenEye Ok Beleza Não Não era isso Que eu queria What? Cadê? GoldenEye Vai sair Por isso que não dá Para eu fazer mais Whatever né Vamos para o Pint e Atira Então Hello there Deixa eu fazer um Super update Aqui pra eles Eu não selecionei Nenhuma Sério Pronto Selecionei Spare Spare Ok Whatever Não sei Hello there Pronto Ok Faz aí o update Que é nóis Além disso Enquanto isso Vamos fazer um Game Report Cadê? Create Game Report Create Game Report Do Tetris 3D No espaço Uma loucura só Sound Studio Tá saindo ali Daqui a pouco Eu vou trazer Esses caras pra cá E eu vou deletar Esse lugar aqui Vai ser maravilhoso Hello there GoldenEye Saiu Imaginei que ele ia sair Por isso que não tinha Por isso que ele não aparecia Ali pra eu fazer o update Pinta e Atira What? Oh crap Eu fiz um addon pago Galera Eu fiz um addon pago Completamente sem querer Completamente sem querer Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Tudo bem Tudo bem Vamos tirar os bugs E vamos publicar Já que a gente fez Vamos publicar Beleza Deixa eu publicar Vamos publicar Entrega lá pra publisher É nóis Beleza Wow Vamos ver a nota Maravilhosa também É 87 Beleza A gente tá fazendo tudo Com 87 agora Deixa eu pegar Todos esses caras aqui Hello there Selecionar Trago pra cá Agora o nosso Sem desenvolvimento é esse Esse cara aqui Eu posso Deletar Ok Abre essa ala aqui Beleza Ok Maravilhoso Nós já fizemos Game report Vamos dar uma olhada Próprios jogos Game análises Cavalo no espaço Pronto Agora a gente acertou 10 pontos Casual game Tem que ser casual Total Quando o jogo É sobre skill game Eu estou muito curioso Se quando você misturar gêneros Isso aqui também vai misturar Vai ser bem interessante Descobrir isso E se misturar Galera Vai ser muito da hora Tá Porque no Mad Games Taí com 1 Isso aqui não era verdade As coisas não se misturavam Agora pode ser que no Mad Games Taí com 2 Pelo menos enquanto eu joguei Mad Games Taí com 1 Tá galera Não se misturava O que é isso Porcentagem O que é isso 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 Nada Ok Beleza Tranquilo Então a gente acertou ali Acho que o gênero Ele não era muito bom Isso nós já imaginávamos E galera O que é que nós queremos fazer Aqui agora Ah Fazer o update Da nossa Engine Falando em update De engine Vamos dar uma olhada aqui Nos dev kits Rapidinho Olha só Dev kits Eu quero ver se tem algum Vamos organizar aqui Por market Market share Tem esse cara aqui Que foi lançado em 78 Nós estamos quando Nós já estamos em 81 Ok Deve ter coisas mais recentes Esse aqui é de 80 Esse aqui é de 80 Esse aqui é de 79 Então Temos o Qatar 850 O ZY80 Tipo Eu não sei quais desses Vão se dar bem Eu só sei quais Já estão se dando bem Ah Esse cara aqui Por exemplo É de 78 E ele está ganhando Market share Esse cara aqui é de 77 Ele está com Market share Menor Não acredito eu Que esse cara aqui Vai passar esse Em algum momento Eu realmente não acredito Mas por enquanto Deu para ver Que nós estamos Com bons dev kits Nós estamos com De 35 34 Com rodor Etc Bytes Não saiu O personal PC ainda Aparentemente Não Ok Pode ser então Tá Esse cara aqui É de 77 77 77 Beleza Provavelmente O cara que não Vai ganhar mais Redstone É esse aqui Fartech CF Então Nossa engine Vai continuar Sendo pro Byte Eu acho Ou será que Ele vai pro Catari Agora Qualquer um dos dois Na verdade Está bom Então vamos fazer Vamos fazer o update Não update Na verdade Eu quero Vamos fazer o update Update gratuito Porque essas coisas Aqui não tem update Está vendo Do cavalos Do pinte a tira Pinte a tira Porque ele está saindo Vamos fazer isso Inclusive eu fiz o addon Chamado addon Nossa eu estou bem triste Mas ok Vamos fazer esse update Primeiro Depois nós fazemos O upgrade Da nossa Engine Da nossa maravilhosa Engine Os caras aqui estão terminando Na verdade não Falta muito ali Vamos Para stand maior Por que eu levo Os jogos para stand Galera Olha só Além de nós ganharmos Fãs em números Em quantidade de fãs Vem aqui A quantidade de fãs Está aqui embaixo Além de nós ganharmos Fãs em quantidade Nós também ganhamos Hype para o jogo Então repara Vinte e dois Quarenta e oito Sessenta e dois Vou dar ok aqui Beleza Olha só Oitenta e três Sessenta e um E quarenta e um Então faz muita diferença Levar para stand Stand é um dos melhores Meios de marketing Que existe Até porque marketing Dentro desse jogo É bem caro Tipo é muito caro Muito, muito, muito caro Tá Market support Não tem ninguém Que seja interessante Vamos continuar aqui Beleza Fizemos o upgrade Eu nem vi Vamos fazer o upgrade Gratuito aqui também Para o Cavalos no espaço Hello there Yes Faz aí rapidão Tranquilo Esses upgrades Que tem que sair rápido Tipo Um tiro Aqui não tem mais Nada que a gente Possa fazer O que eu poderia fazer Seria Gameport Provo gameplay Bug fix Realmente não tem nada Realmente não tem nada Por enquanto Job market Não surgiu ninguém ainda Ok Uns fãs estão mandando cartas Leve eventualmente Teve alguma coisa disponível Que eu não vi o Kiara Mandei mal Pode ser um novo dev kit Pode ser alguma coisa assim Certo 78 Aqui 81 Ah personal computer Será que é esse Que vai ficar bom Será que o nosso próximo dev kit Deveria ser para ele Eu já vou comprar ele Eu acho que ele vai fazer sucesso Mas isso é um achar Galera Eu não tenho certeza Tá bom Dev kit Perfeito Ok Vamos comprar aqui Fechou Você já fez o update Vamos fazer Outro update Gratuito Aqui pro addon Hello there Pum Ok Addon aqui rapidinho Esse Pint atira addon Aqui Que né A gente lançou isso aqui Né Eles valeris Tranquilo Ah Estão entusiasmados Beleza Vamos desenvolver Nossa engine Update engine Pra essa Colocar todas as features Ah Já tem todas as features A gente não vai conseguir Fazer update Uma das coisas Que eu acho bem triste É não conseguir mudar Tá E lançar uma nova Não consigo Eu teria que lançar Uma outra engine Desenvolver toda uma engine Ao invés de fazer o upgrade Em uma Não acho que isso é uma boa Uou Pinta a tira Cara Tá vendendo muito bem Né Vou fazer mais um upgrade Pra ele então Ah Free update Pinta a tira Hello there Ok Só vai Enquanto eles não estão fazendo nada É melhor que eles façam Eu preciso que isso aqui termine Então eu preciso de mais cientistas De verdade Vamos colocar mais Estações Ah Quer saber Não Vou encerrar galera Vou encerrar esse episódio Tá No próximo episódio Nós vamos contratar mais cientistas Colocar aqui dentro da sala de pesquisa Nós estamos precisando disso Ah E nós vamos desenvolver mais um jogo E eu vou começar a fazer alguns jogos de estratégia Por que? Eu sei que eu vou errar muito Os jogos de estratégia Antes de acertar exatamente Em que ponto eles tem que sair Uma das coisas que tem que acontecer também É passar esse tempo aqui Pra gente publicar Falta 38 semanas ainda Poderia lançar outro É Talvez a gente lance um jogo de habilidade Antes Tá Antes de lançar um jogo de estratégia Galera Espero que vocês tenham gostado Mais um prazer Comigo Aqui no Brasil E até mais Tchau Tchau